Que isso? Era pra mim entrar nisso? Chegou o ZTzinho de novo Tá parecendo o 7-1 da Alemanha, com certeza né? Pronto, agora a gente se juntou com os caras de novo Agora, tá parecendo o filme do Velozes e Furiosos Agora os caras dirigem no espaço, não tem mais o que inventar Vou fazer Velozes no espaço Olha que suave Ó